De mim ninguém capoa! Vou lidar uma surra e que surra como ele jamais foi surrado em toda a sua vida! Quero ver meu advogado! Viva Madruga, entenda bem o que eu vou dizer. Vou me pagar hoje, um mês de aluguel? Ou esta noite o senhor não dorme embaixo de um cesto? Quero ver meu advogado! Ou me pago o aluguel ou lhe quebro a cara! Eu vou arrebentar com as mochichas! Ai, não sai! Ai, não sai! Vai ter só agora! AAAAAAAH! E esse é isso! Taa-Taa-Taa-TAS-Taa-Taa! Eu tinha um padre que perdendo a vida! Me encontraram o aluguel! Está com medo, é? O senhor não dá nem pro cheiro! Como? Discutou muito bem! Corpo-glóson! O que será aí? Pode tirar! E agora não estou bem fio! E aqui está o aluguel! ah 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 ok